30 de setembro de 98, é um dia que eu nunca vou esquecer, foi quando o policial em mim morreu e naquela noite Raccoon City foi obliterada graças às armas biológicas da Umbrella, eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte, fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo, não que eu tenha tido escolha, o treinamento, as missões árduas quase me mataram, mas pelo menos me distraíram do resto, se desse para esquecer aquela noite, a dor por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente, tem que ser. Foi mal chegar entrando assim. Busco a um policia, vindo aqui? Busco a um policia, vindo aqui. Abre-se! 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 Desintoponho! Lá escuta! Que eleições? Conheço o acento! Que porra tá acontecendo? Ninho, aqui é o Kondorun. Hangan aqui? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho o Kio. A gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeito. Eu sou o Kio. Puta merda! Só pode estar de brincar agora! A campana... ...hay que obedecerla. Ele nos invoca. Nós temos que servir. A Lord Sadler Todo-Poderoso. Onde vocês estão indo? Pro Pingo? A Lord Sadler Todo-Poderoso. A Lord Sadler Todo-Poderoso. A Lord Sadler Todo-Poderoso. A Lord Sadler Todo-Poderoso... ...ayólico é o malu pe Ohh, Cooper Allez andar partnerships! Comspirito, o chão谷! Tecidario é um давайтеther dois juntos.